Mãe, quer dizer amor? Mãe, quer dizer pureza? Sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer beijinho? Mãe, senti-me desculpar Quantas vezes eu não te escondrei E escolhi os meus caminhos Mas você não desistiu de mim Você sempre viu muito bem Muitos anos conseguiram ver Que a cor que você orou Eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não me peço Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, amor da minha vida Mãe, meu melhor é minha Quem te conhece e te quer Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mulher Mãe, quer dizer amor Mãe, quer dizer pureza? Mãe, sabe quem eu sou e acha que eu sou perfeita? Mãe, quer dizer festivão? Mãe, quer dizer peijinho? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer carinho? Mãe, quer dizer amareloうu싸? Eu sei que eu sou especial Quantas vezes eu não te escondei E espanhei os meus caminhos Mas você espera desistir de mim Mas você sempre viu muita lei Porque os outros conseguiam ser E porque você é melhor eu venci Mãe, eu não te mereço Mãe, eu te agradeço Mãe, você não me interessa Mãe, você é tudo de bom Mãe, você é tão bonita Mãe, eu vou na minha vida Mãe, minha melhor amiga Quem te conhece, te dá Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim Mãe, você pra mim é o melhor exemplo de mim Mãe, você pra mim é o melhor 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 Mãe, você pra mim é o melhor